Olá, eu sou o Dr. Sigma e hoje vamos ver o arquivo do SCP-049, classe do objeto Euclidio. Procedimentos especiais de contenção. SCP-049 é contido em uma cela de contenção de segurança padrão no setor de pesquisa 02 na área 19. O SCP-049 deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte. Durante o transporte, o SCP-049 deve ser equipado com traje de restrição de classe nível 3, incluindo um colar de travamento e restrições de extensão, e monitorado por não menos que dois guardas armados. Enquanto o SCP-049 é geralmente cooperativo com a maioria dos funcionários da fundação, surtos ou mudanças súbitas de comportamentos devem ser enfrentados com força elevada. Sob nenhuma circunstância, qualquer funcionário deve entrar em contato direto com o SCP-049 durante esse período. No caso do SCP se tornar agressivo, deve ser aplicado a L-Multifida, que mostrou produzir um efeito calmante sobre a entidade. Quando acalmado, SCP-049 geralmente se tornará complacente e retornará à contenção sem nenhuma resistência. A fim de facilitar a contenção contínua do SCP-049, a entidade deve receber um cadáver de um animal que foi recentemente morto, tipicamente um animal bovino ou qualquer outro animal grande, uma vez a cada duas semanas para estudo. Cadáveres que se tornam instâncias de SCP-049-2 devem ser removidos da sala de contenção de SCP-049 e incinerados. SCP-049 não tem permissão para interagir com seres humanos e solicitações de interação com seres humanos devem ser negadas. Atualização temporária nos procedimentos de contenção Veja o adendo 049.3 Desde a ordem do Comitê de Contenção 049.S19.17.1, SCP-049 não tem mais permissão para interagir diretamente com nenhum membro da equipe da fundação, nem deve receber qualquer cadáveres adicionais para serem usados em sua cirurgia. Esta ordem deve persistir indefinitivamente, até que um consenso sobre a contenção contínua do SCP-049 possa ser alcançado. Descrição SCP-049 é uma entidade humanoide com cerca de 1,90m de altura, que tem a aparência de um médico da peste da era medieval. Enquanto ao SCP-049 parece estar usando as roupas e a máscara de cerâmica indicativa dessa profissão. As roupas parecem ter crescido do corpo do SCP-049 ao longo do tempo, e agora são quase indistinguíveis, de qualquer forma que esteja abaixo deles. Os raios-x indicam que, apesar disso, SCP-049 possui uma estrutura esquelética humanoide sobre uma camada externa. SCP-049 é capaz de falar em várias línguas, embora prefira o francês medieval. Embora o SCP-049 seja geralmente cordial e cooperativo com a equipe da fundação, ele pode se tornar especialmente irritado ou às vezes agressivo, sentir que está na presença do que ele chama de pestilência. Embora a natureza exata dessa pestilência seja atualmente desconhecida pelos pesquisadores da fundação, parece ser uma questão de grande preocupação para o SCP-049. SCP-049 se tornará hostil com os indivíduos que ele vê como afetados pela pestilência, muitas vezes tendo que ser contidos caso o encontre. Se não for verificado, SCP-049 geralmente tentará matar qualquer indivíduo. SCP-049 é capaz de cessar todas, todas as funções biológicas de um organismo apenas com contato direto com a sua pele. Como isso ocorre, é atualmente desconhecido e as autópsias das vítimas do SCP-049 têm sido invariavelmente inconclusivas. SCP-049 expressou frustração ou remorso após essas mortes, indicando que eles fizeram pouco para matar a pestilência. Embora normalmente procure realizar uma cirurgia no cadáver, usando implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele carrega, em sua própria pessoa, em todos os momentos. Embora essas cirurgias nem sempre sejam bem sucedidas, isso geralmente resulta na criação de instâncias de SCP-049-2. As instâncias de SCP-049-2 são corpos reanimados que foram operados pelo SCP-049. Essas instâncias parecem não reter nenhuma de suas memórias anteriores ou funções mentais, tendo apenas as habilidades motoras básicas e mecanismos de resposta. Embora essas instâncias sejam geralmente inativas, se movimentando muito pouco e de maneira geralmente ambulatorial, eles podem se tornar extremamente agressivos se provocados ou se direcionados pelo SCP-049. As instâncias de SCP-049-2 expressam funções biológicas ativas, embora estas sejam muito diferentes da fisiologia humana atualmente entendida. Apesar dessas alterações, SCP-049 frequentemente observa as instâncias de SCP-049-2 como... curados. Adendo 049.1 Descoberta SCP-049 foi descoberto durante a investigação de uma série de desaparecimentos descobertos na cidade de Montauban, no sul da França. Durante um ataque em sua casa local, os investigadores encontraram várias instâncias de SCP-049-2, bem como o próprio SCP-049. Enquanto o pessoal se encontrava com as instâncias hostis de SCP-049-2, observou-se que SCP-049 assistia a todo o incidente e escrevia tudo em seu bloco de notas. Depois que todas as instâncias de SCP-049 foram terminadas, SCP-049 prontamente entrou na custódia da fundação. A entrevista a seguir foi conduzida pelo Dr. Raymond Hahn durante a investigação inicial. Entrevistador, Dr. Raymond Hahn, área 85. Entrevistado, SCP-049. Início do registro. Hello. Paruco do Chédu. Gerard, introdução? Hey, ele tá falando francês. Nós precisamos de um tradutor aqui. Ah, o português do rei. Não há necessidade de tradução, senhor. Eu posso falar bem o suficiente. Certo. Ah, então, meu nome é Dr. Raymond Hahn e eu... Ah, um doutor. Um indivíduo com a mesma opinião, sem dúvida. Qual é a sua especialidade mesmo, senhor? Criptobiologia. Por quê? Ha, ha, ha. Um médico como eu. Maravilhas abundam. E eu aqui, me preocupando por ter sido sequestrado por esses bandidos de rua. Então, esse lugar? Esse laboratório? Eu me perguntava, tão limpo como é? E tão pouco vestígio da pestilência aqui? A pestilência? O que você quer dizer? O flagelo. Grande morte. Vem agora, você sabe o... Ah, o que é isso que eles chamam? Ah, enfim, não importa. A pestilência, sim. A bunda fora das paredes, você sabe. Tantos sucumbiram e tantos mais continuarão até que a cura perfeita seja desenvolvida. Felizmente, eu estou muito perto. E é meu dever na vida livrar o mundo disso, entende? A cura para acabar com todas as curas. Quando você diz a grande morte, você está falando sobre a peste bubônica, né? Eu não sei o que é isso. Entendo. Bem, as entidades que nossos agentes encontraram naquela casa, estavam todos mortos? Ou você os matou para reanimá-los? Hum, bom, é uma maneira de falar. Você vê as coisas de uma forma muito simples, doutor. Por favor, expanda seus horizontes. Vida e morte, doença e saúde. São termos amadores para doutores amadores. Há apenas uma doença que existe nos homens. É a pestilência. E nada mais. Não se engane. Eles estão em todo o mundo. Todos eles estão doentes. E você acha que curou aquelas pessoas? De fato, minha cura é muito mais efetiva. Aquelas coisas que nós recuperamos não eram humanos. Sim. Bem, de fato, não é a cura perfeita. Mas isso virá com o tempo. E mais experimentações. Passei toda a vida desenvolvendo meus métodos, doutor Han. E passarei a vida toda mais se necessário. Agora, já perdemos muito tempo. Há trabalho a fazer. Eu vou precisar de um laboratório onde eu possa continuar com minhas pesquisas sem ser interrompido. E também assistentes, é claro. Embora eu possa providenciar por conta própria em um bom tempo. Eu não acho que nossa organização esteja disposta a... Absurdo. Somos todos homens da ciência. Se vista de forma decente e mostre do que é capaz de fazer, doutor. Nosso trabalho começa agora. Fim do registro. Nota do entrevistador. Enquanto o SCP-049 é capaz de se comunicar de forma muito humana, há uma estranha sensação de desconforto que experimenta quando está na sua presença. Não se engane. Há algo muito estranho sobre essa entidade. De fato. Além disso, confiscamos aquele bastão pontudo que o SCP-049 continua segurando. Parte disso se deve aos protocolos de confisco para as posses de anomalias. A parte porque o SCP-049 realmente é uma ameaça que rodeia como ele faz. Inicialmente, a entidade ficou descontente. Mas depois de fazermos algumas concessões ao entregá-lo como... Indivíduos de testes. Que são reconhecidamente mais para benefício de nossa própria pesquisa. Ele se empolgou com a ideia. Adendo 049.2 Registro de observação. Enquanto isso, no confinamento da área 19, SCP-049 passou uma quantidade considerável de tempo estudando e realizando cirurgia em vários corpos de animais que lhe foram entregues. SCP-049 rotineiramente vai passar vários dias realizando a cirurgia. E em seguida, independente do cadáver se tornar ou não uma instância de SCP-049-2, passar mais alguns dias documentando suas descobertas em um bloco de notas armazenado dentro de sua bolsa médica. SCP-049 frequentemente procura compartilhar suas descobertas com os membros da fundação. O seguinte registro de várias ocasiões durante as quais o SCP-049 foi observado operando em um cadáver animal. Registro observacional 049.OL.1 Sumário Indivíduo SCP-049 Prefácio Um indivíduo de teste classe D, identificado como D85123, foi introduzido na sala de contenção do SCP-049. A entidade expressou sincera gratidão a todos os membros da equipe de contenção e pesquisa. Notas de observação SCP-049 começou com várias perguntas sobre a saúde do D85123, quando começou a remover as ferramentas de sua bolsa médica. Logo após terminar suas preparações, SCP-049 rapidamente andou em direção ao D85123, matando o indivíduo com apenas um toque na sua garganta. Posteriormente, SCP-049 fez uma série de alterações consideráveis na estrutura básica do cadáver do indivíduo. Muitas vezes, introduzindo fluidos de dentro de sua bolsa médica no indivíduo por meio de uma bomba acionada manualmente e tubulação de cobre. A instância de SCP-049-2 resultante tornou-se animada, agitando-se e agarrando-se às paredes da câmera com vários membros manufaturados enquanto vocaleava pelo seu orifício oblongo, agora presente em seu externo. Durante esse período, SCP-049 foi observada anotando a instância em seu bloco de notas e comentando com a equipe de pesquisa que prestava atenção sobre a eficácia de sua cura. O pessoal de segurança entrou na câmara para mover SCP-049 de volta à contenção e foi atacado pela instância. A equipe de segurança também tornou-se instância de SCP-049-2. E SCP-049 retornou à contenção sem nenhuma resistência, afirmando que estava satisfeito com os resultados. Registro Observacional 049.OL.2 Sumário Indivíduo SCP-049 Prefácio SCP-049 recebeu um cadáver de bode recentemente falecido. SCP-049 expressou gratidão à disposição. Notas de observação SCP-049 operou o cadáver do bode por vários dias, resultando eventualmente em uma instância de SCP-049-2. SCP-049 expressou prazer nesse resultado, embora admitisse que... A doença ainda estava em seu estágio inicial. Minha prática veterinária é rudimentar, mas o paciente respondeu bem ao procedimento. Registro Observacional 049.OL.3 Sumário Indivíduo SCP-049 Prefácio SCP-049 recebeu o cadáver de um orangotango recentemente falecido. SCP-049 expressou gratidão notada na provisão, devido às semelhanças entre o orangotango e a fisiologia humana comum. Notas de observação SCP-049 passou vários dias operando o orangotango, reanimando-o várias vezes. No entanto, SCP-049 pareceu estar descontente com os resultados experimentados, retornando a criatura três vezes após sua reanimação inicial para seu trabalho adicional. Depois que foi capaz de reanimar o cadáver pela quinta vez, SCP-049 entregou o cadáver à equipe da fundação para a inceneração, afirmando que... Aprendi muito com isso, embora eu tenha medo de que meu otimismo inicial tenha sido equivocado através de tal. Isso foi uma pedra que me fez tropeçar durante meu caminho para a cura. Mais indivíduos como este fariam muito avanço na minha pesquisa. Registro Observacional 049.OL.7 Completo Indivíduo SCP-049 Prefácio SCP-049 recebeu o cadáver de um bovino recentemente falecido. SCP-049 expressou um leve aborrecimento com a provisão, embora aceitasse. Notas de observação SCP-049 passou vários dias operando o cadáver bovino, preparando-o para apenas consumir uns biscoitos, carnes de porco e queijo. Começou embalsamando o cadáver. Observou-se que o SCP-049 estava produzindo uma série de seringas em sua bolsa médica, cada uma contendo um fluido viscoso diferente. O SCP-049 descreveu esses fluidos como essência dos humores e elaborou dizendo A pestilência pode provocar um desequilíbrio sistêmico. Nesse caso, antes que a verdadeira cura possa começar, é preciso encontrar os humores em equilíbrio ou o corpo poderá rejeitar a cura. Nos dias que se seguiram, SCP-049 passou uma quantidade considerável de tempo ajustando os órgãos do cadáver bovino com o uso de grandes instrumentos de metal. Depois de oito dias, SCP-049 produziu um para-raios, que Dr. Han trocou por um bastão elétrico acoplado por um cabo de extensão e atingiu o cadáver em vários locais. Essa ação aparentemente teve o efeito de reanimar o bovino, que mais se tornou ambulatorial, apesar da inversão da cabeça e da reorientação de seus membros. Entrevista pós-operação Início do registro Nós vimos você trabalhar por várias semanas e, sinceramente, não tenho certeza se entendi o que você está fazendo. Poderia descrever o seu processo em detalhes? Ah, não. O processo é muito mais intensivo. Como eu disse a seu assistente, as melhores instruções que você encontrará sobre os meus métodos estão aqui em meu bloco de notas, já que mantive os registros exaustivos do meu trabalho lá. Eu já li eles. Minha preocupação, doutor, é que ainda não entendo o que você está procurando para curar, ou como a doença se manifesta, ou como transformar essas criaturas em quase estar drones estúpidos que te ajudam nesse esforço. Você não entende a pestilência? Mesmo depois de todo esse tempo? Doutor, é um horror indescritível, que mostrou sua verdadeira face muitas vezes antes e mostrará novamente. Eu me encontro abençoado com a sabedoria e os bons sentidos necessários para erradicá-lo e destruí-lo. Mas muito como vocês, não podem. É um julgamento cruel, eu sei. Eu temo. Estar à misericórdia é da doença que você não pode compreender completamente. Isso ainda não responde minha pergunta. Como você cura algum tipo de cura? Isso é uma cura. Você pode rir de mim se quiser, mas não ofusque o bom nome do progresso científico que desenvolveu essa grande misericórdia. O que você, tão míope, ver aqui é uma vida melhor do que qualquer criatura poderia esperar, atingida como estava com a pestilência. Essa criatura está agora totalmente limpa, incapaz de espalhar a pestilência e livre do terror que teria experimentado de outra forma. Não sei se isso realmente poderia ser uma criatura, doutor. Não me interrompe, senhor. Você e seus colegas são como tantos outros, incapazes de olhar através de pequenos contratempos para ver a salvação acontecer diante de seus olhos. Vocês esperam as madeiras se deslocarem até que a casa desmorone em cima de vocês. Não. Você os encontra e os remove e os substitui por aqueles intocados pela podridão. E acima de tudo, você não deve simplesmente zombar da estrutura porque agora parece diferente para você. Aquilo não tem nada. Aquilo está livre de doenças. Sinto muito. Eu não queria te agitar. Eu só estou tentando te entender. Sim. Bem, lembre-se de suas palavras no futuro, doutor. Eu sou um profissional, mas mesmo os profissionais podem se sentir orgulho de lidar com as críticas à sua obra-prima. Eu vou perdoar isso como um ato de boa fé entre colegas. Há mais alguma coisa que eu possa ajudá-lo? Não. Isso será tudo. Outro indivíduo de teste. No horário habitual. Você sabe que minha preferência é por indivíduos com anatomias humanas. Fim do registro. Nota do pesquisador. O SCP-049 parece querer genuinamente ajudar outros humanos. Embora ainda não tenha sido capaz de fornecer um exemplo do que exatamente ele está tentando salvar a todos nós. Eu observei durante várias semanas. Embora os resultados pareçam nunca mudar, SCP-049 continua a afirmar que está se aproximando da sua cura perfeita. Acho que a entidade possa estar mais consciente da realidade desses resultados do que gostaríamos que pensássemos. Adendo 049.3 O incidente do dia 16 de abril de 2017. Começando logo após a contenção inicial do SCP-049. Dr. Han conduziu uma série de entrevistas com indivíduos sobre suas propriedades anomalíacas. E com o passar do tempo, começou a notar seu descontentamento com os indivíduos de testes e as instâncias de SCP-049-2. Isso continuou por um período de vários meses, durante os quais SCP-049 nunca exibiu nenhum comportamento agressivo. Em 16 de abril de 2017, quando o Dr. Han estava entrando na câmera para testes do SCP-049 para conduzir para outra entrevista. A entidade começou a ficar ansiosa e perguntou ao Dr. Han se ele estava se sentindo bem. Seguindo o protocolo, o Dr. Han lembrou à SCP que a entrevista era necessária, após que a entidade se tornou hostil e atacou o Dr. Han, o matando. Devido a um lapso no protocolo de segurança e porque o Dr. Han não ativou o sistema de emergência na câmera, o cadáver do Dr. Han só foi descoberto 3 horas depois, quando o SCP-049 o converteu em uma instância de SCP-049-2. No rescaldo desse incidente, SCP-049 foi entrevistado pelo Dr. Teron Sherman. Entrevistador, Dr. Teron Sherman, da Área 42. Entrevistado, SCP-049. Início do registro. Eu preciso que você fale sobre o que você fez. SCP-049, você está sendo instruído de explicar suas ações. Eu lembrarei que a falta de cooperação resultará em mais restrições à sua contenção. Minhas ações não precisam ser explicadas. Você matou o Raymond Han e massacrou ele até que... Ele não está. Não, não. Não está morto. Ele foi... Ele foi curado. Curado? Curado de quê? A pestilência, senhor. Eu tinha pensado que você, pelo menos, iria perceber da sorte que era eu ter detectado eles antes de... Que pestilência! Você continua falando sobre essa pestilência, mas você ainda não conseguiu identificar adequadamente essa doença. O que você poderia ter visto nele hoje que não tinha visto nele tantas vezes antes que valeria a morte dele hoje? Ele... A pestilência apresenta e progride em jeito imprevisíveis e tem uma maneira esquisita de se rastejar nos despreparados e... Chame como quiser, doutor. Foi uma misericórdia que eu fiz para ele. Ele está curado. Ele está como um zumbi vegetal. Eu não esperava que você entendesse. Você e seu... Seu comportamento provaram, e outra vez, não serem homens da ciência, mas homens de emoção. Você não pode apreciar os horrores que tenho visto. Aqueles muito milhões que sucumbiram à pestilência e foram mudados que... A sua cura custou a vida dele. Não, senhor. Eu o salvei. Você permitiria que este mundo escorregasse de volta para o... Desespero da doença e da morte? Ignorando o que eu criei, foi um milagre e... Que doença! Que pestilência! Este era um homem saudável. Ele era um ótimo pesquisador aqui na instituição. Estou oferecendo gratuitamente os aflitos. Tu não és vale a pena esse argumento, senhor. Você é míope e tolo. Doutor Han estava doente. E eu... Eu curei ele. Eu era o único que podia fazer isso. Meu trabalho deve continuar. Tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa para... Eu já tive o suficiente disso. Considere suas licenças revogadas. Bem-vindo à sua contenção. Han 049 A entrevista está acabada. Os outros precisam ser salvos. Mesmo você, embora não mereça, pode ser salvo. Eu posso salvar todos eles. Eu posso acabar com a praga de uma vez por todas. Eu posso fazer isso. Somente eu. 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 Eu salvei. Eu salvei ele. Eu salvei o doutor Han. Eu curei ele. Ele estava doente. Eu sei que ele estava doente. Eu sei que ele estava. E eu. E vocês todos estão doentes. Mas eu. Eu posso salvar vocês. Eu posso salvar todos vocês. Porque eu. Eu sou a cura. Fim do registro. Adendo 049.4 Entrevista do relatório pós-incidente. A entrevista a seguir é um trecho do relatório do incidente, do dia 16 de abril de 2017. A entrevista foi conduzida pelo doutor Elija Atkin, que ocorreu três semanas após o início da investigação inicial. Data 7 de maio de 2017. Entrevistador. Doutor Elija Atkin. Entrevistado. SCP-049. Início do registro. SCP-049. Estamos conduzindo essa entrevista para terminar a nossa investigação das suas ações tomadas no dia 16 de abril, que resultaram na morte de um funcionário. Você tem algum comentário para fazer sobre isso? Só aguardo ansiosamente o dia que você me permitirá retornar ao meu trabalho. Passei as últimas semanas compilando minhas anotações e construindo uma nova teoria sobre como a pestilência conseguiu infectar alguém de maneira tão indiosa que quase não consegui detectar. Você já sentiu algum remorso por suas ações? Pela morte do Dr. Han? Ah, sim. Bem, a morte de Dr. é sempre lamentável. Mas em face da pestilência devemos ser rápido, Dr. e agir sem hesitação. O Dr. Sherman anotou em seu relatório que você parece triste durante sua entrevista inicial. Triste? Possivelmente. Eu não pensei que... É lamentável que um Dr. tenha sido infectado. Mas o trabalho continua. Lamentável como... Era... A morte do Dr. Han me deu informações importantes. Algumas cobaias humanas vivas são a única maneira de prosseguir. Disso eu garanto. Minha cura é de pouca utilidade para a carne morta. Eu recolhi tudo que posso a partir do seu generoso suprimento de cadáveres. Meus desejos se voltam para todos que ainda estão vivos e sofrem da doença. Eu tenho medo de que você fique desapontado. Ah, Dr. Eu não acho isso. Fim do registro. Desde então, o SCP deve ser mantido o tempo todo preso. Sem contato algum a qualquer tipo de vida externa.